Major Franz, quais as ocorrências da noite de ontem? Bem, nós tivemos apenas uma condução por direção perigosa ali no Barro Mata Douro, ali nas proximidades da Rua da Alegria. Foi um veículo, uma motocicleta, né? Onde o condutor estava fazendo manobras perigosas e eram rapazes adultos, de maior, habilitados e os procedimentos foram realizados. Major, isso é uma atitude que coloca em risco não só a vida do condutor mas também de pessoas que acaso possam sofrer um acidente. É verdade. Às vezes as pessoas não têm noção do quão é perigoso um veículo desse onde você pode ceifar a vida de uma pessoa, de um morador que esteja sentado à sua porta ou mesmo passando uma criança ou até mesmo a sua própria vida. Tem vários vídeos por aí que as pessoas, pela internet você tem acesso às vezes, pequenos acidentes, uma bobagem, a pessoa cai, quebra o pescoço e vem a óbito. E é um risco desnecessário. E às vezes as pessoas, eu vejo como tipo de emoção, tipo de brincadeira ou até mesmo para chamar atenção, para suprir algum tipo de ego, de vaidade e isso acaba, em um certo momento, trazendo até uma grave ocorrência e depois ele vai responder para a justiça. Aí acaba, não tive intenção, tudo bem. Mas o que eu quero orientar é o seguinte, as ruas, as vias, elas não são lugares para esse tipo de manobras. Você tem que respeitar as leis de trânsito, a lei de trânsito está aí para ser seguida e os órgãos de fiscalização para cobrá-las. Major, nós observamos que essa é uma situação corriqueira, observamos isso no dia a dia. O que a polícia tem feito para evitar esse tipo de situação e qual o recado para as pessoas que insistem em continuar com esse lance da direção perigosa? Bem, as nossas viaturas continuam, nossas abordagens, nós continuamos com nossas operações. Nós estamos 24 horas aí no combate ao crime e também nós estamos ligados nessa questão dessas manobras aí. A hora que a polícia está em conta, uma pessoa, com essas condutas, com essas práticas, nós fazemos nossas abordagens e tomamos nossos procedimentos legais para que essa pessoa seja responsabilizada por essa prática. E quero dizer que o comandante realmente tem uma preocupação nesse sentido de trazer a paz social para a sociedade, não só com nossas operações, mas com algumas campanhas educativas também, que ele tem desenvolvido tanto na área social, na área da mulher, na área da comunidade. E nós, como subcomandante, nós temos auxiliado no sentido de fazer as ordens, fazer com que as ordens aconteçam. Continuar intensificando as abordagens, continuar intensificando nosso patrulhamento e solicitando da sociedade que nos procurem, que denunciem, que não sejam coniventes com o que ocorrer de errado. Podemos afirmar então que tivemos uma noite de quinta-feira tranquila. Tivemos um plantão relativamente tranquilo. Nossa central não registrou grandes ocorrências. E nós estamos conseguindo ao longo da semana, a semana foi uma semana relativamente tranquila, porque é na nossa área. E nós torcemos para que continue assim. Nossa parte nós estamos fazendo, mudando as estratégias, mudando as abordagens, fazendo várias operações, no sentido de conseguir manter a paz social na nossa região. E nós estamos fazendo, mudando as abordagens,